Vamos ser felizes? Eu sou o Tadashi Kadomoto, sou terapeuta transpessoal. Costumo me definir como uma pessoa que sou feliz porque eu sei que com o trabalho que a gente faz, a gente consegue ajudar as pessoas nesse caminho da felicidade. Então eu acabo também sendo feliz. Eu conheci a Carla, que é a minha esposa, em 1992. E nesse ano, a minha irmã desencarnou, ela faleceu nesse ano. E ela escreveu uma carta gigante para a minha carta. E num trecho da carta, ela escreveu uma frase. E essa frase mudou radicalmente a minha vida. E essa frase ela escreveu assim, A vida terrena é muito curta para se viver infeliz. Decida. E eu lembro que na hora que eu li essa frase, Na hora, mas foi assim, no segundo seguinte, eu pensei assim, eu vou ser feliz. Felicidade para mim é qualquer momento que eu viva, e que eu gostaria que ele durasse mais um minuto. E aí não importa se é um abraço para o meu filho, um beijo na minha esposa, ou estar com alguém muito querido, fazendo alguma coisa que eu amo muito. E que eu gostaria que esse momento, esse beijo, esse abraço, esse momento que eu esteja vivendo, que ele durasse mais um minuto. Esse mais um minuto para mim é a felicidade. O que eu acredito é que a nossa vida, ela é feita de crises, né? Que a gente chama de, dentro da psicologia transpessoal, nós chamamos de crise de transformações. E o que eu percebo é que, desse fato de 1992 e da crise que eu estava vivenciando, exatamente o que fez a grande diferença foi essa consciência do para quê, né? Então eu não podia mais continuar vivendo da forma como eu vivia. E daquele ano para frente foi o momento exatamente assim que eu comecei a olhar e cuidar do que eu precisava de cuidar, né? Começando por mim. E, consequentemente, daí eu conseguia cuidar do outro e de outras coisas também. Eu senti essa necessidade de começar a meditar. Então isso aconteceu mais ou menos por 25 anos atrás, mais ou menos. E eu fiquei, durante muito tempo da minha vida, meditando assim, 10 minutos por dia. E aí uma terapeuta que eu fazia terapia com ela, um dia chega para mim e me pergunta, você já medita? Eu falei, já. Quanto tempo por dia? Eu falei, uns 10 minutos por dia. E aí ela me disse, é muito pouco. E aí eu falei, mas quer dizer o que? Ela falou, você precisa meditar pelo menos uma hora por dia. Eu falei, tá louca. Durmo tarde, acordo cedo, não tenho tempo para ficar meditando. Ela falou, ou você medita uma hora por dia ou não te atendo mais. E aí começou uma outra etapa que foi exatamente assim, começar a experimentar outras técnicas de meditação. E aí veio uma oportunidade de conhecer a Índia e fazer um curso de filosofia e meditação na Índia. Ou seja, daí começou um processo de aprofundar nesse trabalho e a gente chegar onde a gente chegou. Então hoje a gente tem, em todas as vivências praticamente do Instituto Tadashi Kadomoto, nós temos de alguma forma alguma prática meditativa. E na nossa vida, na minha vida, na minha família, é uma prática que é incorporada. Então não é uma coisa assim que hoje é teórico. Hoje é um caminho que a gente fez o caminho. A gente sabe realmente dos benefícios que isso pode trazer para a vida de cada um. A meditação tira as pessoas do estado de sofrimento. Tem um grande amigo que é o Flavinho Sampaio. E eu até contei isso numa live um tempo atrás. Um dia ele chega para mim e fala assim, banco do carro é para ficar assim, 90 graus. Cinto de segurança, você tem que sentar e travar o cinto de segurança. E eu escutei aquilo e falei... Conversa mais esquisita, a gente estava num curso de expansão de consciência. Mas eu não sei porquê, eu registrei aquela conversa. E naquele dia, naquela semana, na hora de ir embora, eu ajustei o banco do meu carro e coloquei 90 graus. E travei o meu cinto de segurança. E coloquei o banco do passageiro também, 90 graus. Bom, anos depois, mas assim, muitos anos depois, coisa de seis anos talvez ou mais, vem um bêbado a mais de 90 km por hora, me dá uma pancada na traseira do meu carro. Estava eu e a minha esposa dentro do carro. Se não é o banco a 90 graus, se não é o cinto travado, a gente não sei se estaria aqui hoje. Essa é a realidade. Muitas vezes acontece um fato, no momento da nossa vida, que não tem lógica, não tem sentido, a gente não sabe para que aquilo está acontecendo, mas que um tempo depois, isso vai ser revelado. Nós sempre, desde 2008, nós sempre levamos grupos para fora, que eu chamo para alguns lugares sagrados do planeta, Machu Picchu, deserto de Atacama, Patagônia e outros lugares mais. Então, assim, é uma coisa que nutre a nossa alma, minha, da minha esposa, da minha família. A última trilha longa que a gente fez, a gente fez 150 km a pé na Escócia. Então, eu me sinto, assim, muito nutrido e muito conectado com essa coisa, assim, com a natureza, com a montanha, com o xamanismo. Então, o processo, inclusive, meditativo de muitas meditações que a gente faz, existe essa conexão com a natureza, com a Mãe Terra. Então, faz parte do nosso espírito. A Mãe Terra, ela está agonizando? A Mãe Terra, ela está doente? Está. Agora, porque o homem está doente. Agora, na hora que a humanidade, o homem, parar e conseguir olhar para dentro de si e se curar, aí a Mãe Terra se cura, o planeta se cura e o universo vai se curar. O homem, ele precisa de tirar o pé do acelerador, diminuir o ritmo, para, inclusive, achar soluções para os problemas. Porque, eu penso assim, que se, por amor e consciência, não tirar o pé e diminuir o ritmo, vai levar a uma pancada da vida e vai ter que parar na dor. Então, é melhor que faça isso por amor e consciência. que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. e aí que haja amor, compaixão e paz